Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, um músico do canal, Henrique, ele me propôs um desafio, eu aceitei, né? E tinha só R$100,00 pra gastar com isca. Ele me pediu algumas orientações e tal, e eu falei, Henrique, eu vou te ajudar. Com R$100,00 eu comprei 5 iscas artificiais, todas as iscas são novas, viu? Foi tudo na caixa, e eu selecionei 5 iscas, que são iscas de superfície, né? Meia água, abaixo de meia água, barbeluda e fundo. Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês cada uma isca aqui, o valor de cada uma, cada uma isca foi R$20,00, e eu vou falar, meus amigos, tem como sim, viu? Você fazer uma pescaria barata, tá? Usando isca artificial de R$20,00, isca de qualidade. Pessoal, no próximo vídeo, eu vou trazer essas isca em ação, tá bom? E as que pegaram peixe, eu vou falar pra vocês, e as que não pegou peixe, vou falar também, vou falar também o motivo que não pegou peixe, tá bom? Se der, pessoal, eu trago o trabalho delas, tá? Vou passar algumas dicas aí de toque de vara, né? Recolhimento, pra você estar aí, extraindo o máximo trabalho da isca. Então no outro vídeo, eu vou mostrar cada isca pra vocês, e vou falar o trabalho que eu uso com elas, tá bom? Meus amigos, eu fui na pesca center, né? O meu amigo Renan me atendeu, e eu falei, Renan, cara, eu tô nesse desafio, eu tenho R$100,00, pra gastar com isca artificial, e eu quero 5 iscas, e eu quero 5 iscas nessa sequência, superfície e fundo. Você para pra mim aí, que eu vou botar aí, postando aí pro meu amigo Henrique aí, eu vou falar que é possível sim, pessoal. Vamos lá então, vou mostrar cada isca pra vocês, e eu vou falar o trabalho, pra facilitar aí, beleza? Então meus amigos, de bônus, eu vou deixar um vídeo com esse aqui, ó, imitação da X-Rap da Rapala, né? Esse aqui é o da marca Lamazão, beleza? Vou tá mostrando pra aí, no final do vídeo aí, tá colocando bônus pra vocês aí. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então, vamos lá pessoal, aqui ó. Galera, essa aqui é uma imitação do isca, ó, consagrada. T10. Tem João Pepino também no mercado que eu encontrei, pessoal. João Pepino, né? Também a Sarasara, 100, mas são aí iscas acima de 20 reais. Galera, essa isca aqui, ó, ela tem uma garatéia muito grande, viu? Então eu acho que deu uma desbalanceada na isca, e vou testar ela desse jeito que tá aqui. Mas... Próxima pescaria, eu vou colocar uns anzóis aí, menores, tá pessoal? Pra dar aí uma balanceada na isca aí. Essa isca aqui, o seu fundamento é Zara, viu galera? Mas lembrando, você também pode dar uma esticada com ela, fazendo o trabalhinho de chamadinha, né? Que ela fica na horizontal e vem batendo a cabeça na água. Isso aí atrai muito, pessoal. O produtor, né? O... Ela é da marca ABC, viu galera? Seu nome é Stick 10, viu? Seu tamanho, 9 centímetros. E seu peso, 9 gramas, viu galera? Essa cor aqui, o código é 104, galera. Mesquinha, ó. Muito bonitinha mesmo, viu? Olha o rátel dela. Particularmente, eu gosto muito desse rátel aí, pessoal. Um rátel grosso, né? O famoso tof, 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 tof. Um rátel que faz a diferença nessa pescaria aí. Então meus amigos, fica a dica aí, tá? Marca ABC. Seu nome é Stick 10. Fica a dica, hein? 20 reais essa isca, pessoal. Vamos lá. Então, aí eu fiquei na dúvida, né? Como eu escolhi uma... Um isca Zara ou Stick, né? Escolhi ela. Aí eu fiquei na dúvida. Se eu pego um pop ou se eu pegaria uma isca de hélice, né? Aí galera, resolvi pegar essa hélice aqui, ó. Pode estar mais caro, né? Também 20 reais. Mas, ó, as garatéias... Pessoal, uma garatéia bem fina, viu? Então, se você pegar uma placa, com certeza, se tiver com freio um pouco apertado, vai perder, viu? Aí, ó. Essa aqui é uma isca de hélice da marca Ataque, pessoal. Seu tamanho é 8,5 centímetros. Seu peso 10 gramas. E seu fundamento é uma isca de superfície. Galera, ela fica praticamente na horizontal. Com isso, você trabalha... Esse trabalho de levantar água lembra muito um peixe caçando a superfície. E isso aí atrai muito o predador, pessoal. Então, fica a dica aí. Isso aqui, ó. De hélice da marca Ataque, pessoal. Aí, ó. De meia água. Imitação aí, ó. Da X-Rap. Uma isquinha, ó. Galera, fantástico, viu? As garatéias já vêm reforçadas. Vou até tirar esse esprimente aqui, ó. Esse aqui, pra mim, não serve de nada, pessoal. Uma isquinha aí, ó. Que eu vou deixar no final do vídeo. Eu fazendo uma captura com ela, viu? Essa é a isquinha. Eu já usei ela, pessoal. Uma isquinha muito boa. Nado perfeito, viu? A marca dela, Lamazon. E o seu nome é Robalo. O tamanho dela, 8,6 centímetros. Pesando, galera, 6 gramas. Seu fundamento é isca meia água. Então, se você pode... Recolhimento contínuo. Ela vem nadando tranquilo. Agora, recolhimento. Ponte de válido. Da dois toques. Ela vem errático. Três toques. Vem mais errático ainda. Que é um ótimo trabalho pra estar capturando aí. O estuco naré, pessoal. Traíra, roubá-lo. Tá? E a cor é número 16. Meus amigos, eu sou fã isca de barbela, viu? É um isca que me acompanha aí, ó. Várias pescarias. Eu tenho uma caixa... Eu tenho uma caixa aqui, pessoal. Só com isca de barbelona. Uma isca muito produtiva. Uma isca aí que... Muitos pescadores já estão começando a usar ela. Tá tendo bastante resultado, viu? E essa isca aqui, pessoal. Então... Ela não tem nome. Tá? Eu peguei numa caixa lá. Não veio nome dela. Mas ela lembra muitas isca famosa aí, pessoal. Garatea dela. Eu achei já... Uma garatea, ó. 2x, pessoal. Então, mesmo detalhe da... Da isca da ataque. Se você tiver com o freio apertado, vai acabar aí abrindo as garateas. Meus amigos, é um isca aqui, ó. Que ela atinge, ó. 2 metros, 2 metros e meio de profundidade, viu? Dependendo do toque. Se você der vários toques, ponto de vara, ela vem afundando mais. Se der dois toques, ela vem em uma profundidade de 1 metro e meio, mais ou menos, tá? Já testei essa isca. Não peguei piso que eu tava testando ela, viu? Mas no próximo vídeo, ó. Eu vou colocar todas essas iscas em ação. Beleza, pessoal? Então, aí, ó. Fica a dica aí. Barbeluda. Aqui, galera. Espinizinho pra vir no fundo, né? Lambendo o chão. Com essa colherzinha, galera. Se essa colherzinha brilhasse mais, poxa, velho. Isso aí é uma isquinha top, viu, galera? Não testei ainda, né? Tem esse atrativo aqui, ó. Isso aqui também atrai muito peixe. Penachrezinho brilhoso, viu, galera? Eu sou fã. Isso aqui brilha, viu? Então, meus amigos, isso aqui, ó. É uma isquinha, ó. 15 gramas, tá? Também paguei 20 reais nela. Vou estar testando pra vocês aí, hein? Tá bom? Eu vou vir trabalhando com ela no fundo. Dando três toques pra ela subir. Depois eu deixo descer, né? E também vou trabalhar com ela. Recolhimento contínuo, tá? Que essa colherzinha vem girando. E isso é um atrativo que atrai muito o predador. Beleza, meus amigos? Então, galera, espero que tenha ajudado vocês, tá? Henrique, tá aí, Henrique? O vídeo que você me pediu. 100 reais, 5 iscas. Agora eu vou colocar elas em prática. E vou mostrar que é possível, sim, pegar peixe com isca barata. Beleza, pessoal? Então, acompanhe aí o bônusinho que eu coloquei aí pra vocês aí. Até mais. Vamos lá, meus amigos. Vou começar com essa isca aqui, ó. Olha a vara. Essa isca aqui. Aqui as informações dela, ó. Beleza? Lembrei, ó. Uma isca... Lembrei, ó. João Pepino, T10. Uma isca... 9 centímetros. O peso dela, galera. Não sei o peso real dela. Mas garateias são boas. Então, super fixa. Vou começar com ela. Ele de meia água. Esse aqui, ó. Lamazon aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui a informação dela aqui, galera. Aqui não fala. O tamanho dela é 8,5. Agora o peso eu não sei, pessoal. Então, eu acho que ela pesa uns 7 gramas. 8. Vou estar utilizando aí no meu... Na minha tralha Ultralight. Então, são essas duas isca que eu vou começar. Pegando o peixe. Mostrando pra vocês, beleza? Se eu pegar muito peixe, vou estar separando aí os melhores peixes, os maiores. Beleza, galera? Lembrando. Todas as garateias são originais, viu? Então, eu vou estar pescando aí com o freio aberto. Tá? Praticamente aberto total. Pra não vir abrir as garateias, viu? Que eu não sei se são garateias boas. Mas, aí, ó. 20 conto, 20 conto. Vamos que vamos, beleza? Então, acompanha aí, pessoal. Vamos lá. 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 Vamos lá.